Eu acho que o mundo da comunicação está passando por uma transformação radical que, de alguma maneira, nós gostaríamos que não fosse tão radical. Nós gostaríamos de preservar algumas coisas, mas a tendência é que elas não sejam preservadas. Vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda do meu livro aqui. Posso mostrar nesta câmera aqui, onde eu trato um pouco disso. Do que vai mudar? O subtítulo do livro é o fim do direito autoral do livro e até da escrita, para assustar bastante. Mas eu poderia também dizer aqui o fim de um certo tipo de jornalismo. Para não dizer, eu sei que vocês vão discordar, eu acho, por exemplo, que os jornais em papel estão condenados, vão desaparecer. O jornalismo impresso vai desaparecer. Quanto tempo? Eu não sei em quanto, Rodrigo, mas eu te diria assim, 30 anos, para chutar de maneira assim... Parece os apologistas do fim do livro, do fim do rádio lá no... O livro em papel, ele também tende ao desaparecimento. O papel, não é o problema da narrativa do tipo... É o suporte papel, é economicamente superado. Por que fazer em papel que tem um custo? Sabe o que aumentou, José Mirra, só para enfrentar o teu argumento, sabe o que aumentou? O Daniel Hertz anunciava o fim do papel há 20 anos e nós acompanhávamos isso e tal. Desde que surgiu a internet, aumentou a emissão de papel e a utilização do papel para registro. Aumentou, não diminuiu. Todo mundo imprime coisas? Pode ser que sim. Todo mundo imprime para guardar coisas? E perde? Pode ser. Eu tenho um amigo, que depois direi o novo, vocês todos conhecem, que imprime todos os e-mails que ele recebe. Mas convenhamos que não é uma prática racional. Eu compro de todos os endereços do meu telefone. Pois é, mas porque tu não soubesse usar a tecnologia. Se tu estivesse tudo numa nuvem, tu não terias perdido nada. É uma questão econômica. O papel tornou-se economicamente inviável, porque é possível fazer o mesmo ou mais, por menos, sem o papel. Eu digo que o Jeremias está sendo muito pessimista, discordo de ler por isso, pelo seguinte. Desviamos do jornalismo internacional para o público. Mas afetou. Isso já afetou. Já afetou. Isso se reflete já nos jornais brasileiros. Eles optaram por, digamos assim, desistir da corrida rumo à maior tiragem em relação ao seu concorrente para trabalhar, atuar em nichos da população, antecipadamente escolhidos, da classe média principalmente, para dar sentido a determinadas políticas e determinadas visões do mundo. E a televisão não fornece isso. Quem dá a linha da cobertura, quem faz a cabeça, quem cria sentido para o que vai vir depois, as campanhas que virão depois, é o jornalismo impresso, gráfico, porque o papel ainda tem aquela credibilidade, autoridade... Eu sempre cito, colegas, há dois anos... Do pergaminho. Quando o Iclix quis tornar público os seus documentos, os famosos documentos do Pentágono, ele não foi, não usou nem a sua base digital, de rede social, nem as televisões, nem a... Foi para os jornais, cinco jornais impressos do mundo foram escolhidos para... Mas isso não tem a ver com o suporte em si, com o papel em si, isso tem a ver com a credibilidade dos títulos. Credibilidade, então... Dos títulos. Os títulos vão ter a mesma credibilidade, esses jornais aí, no seu suporte, vamos dizer assim... Tentando resgatar o jornalismo internacional, só para deixar... Acho que tem a ver, porque esse filtro que vocês falavam aqui, que seja por interesses econômicos, eu acho que eu não sou fã e adepto totalmente das redes sociais, não acho que foram as redes sociais que derrubaram, por exemplo, o Kadhafi, acho que começou um pouco ali, houve uma pequena mobilização... Foi assim, é? Isso, assim, mas chega na Tunísia, por exemplo, acho que houve algum tipo de mobilização por redes sociais, assim como houve nas jornadas de junho, mas pequenas, depois descambou para a Guerra Civil mesmo. Mas eu acho que esse filtro, talvez com as redes sociais, com o Facebook, com o Twitter, comece a se romper um pouquinho esses filtros e essa censura e essa pausterização das agências por meio do Twitter. A gente tem imagens de Teherã, a gente tem imagens da Faixa de Gaza, a gente tem imagens, as vezes que nos chegam por redes sociais, massacres, acabam nos chegando, são imagens ruins, mas acabam denunciando aquilo que as vezes o establishment ou a própria empresa oficial não gosta. Mas as vezes não é verdade. As vezes não é verdade. Lembra da imagem dos chaves lá no capa do país, né? Infelizmente, a credibilidade dos grandes jornais também nunca foi uma maravilha. Isso, isso é um problema agora. É uma competição. Eu só queria... Eu não posso, eu não boto a minha mão no fogo por nada que seja publicado na Revista Verde. Eu só queria botar uma pimentinha nessa discussão. Mas você falou do jornalismo. Nessa discussão, né? Eu não sei quanto tempo o jornal sobreviveu e se ele sobreviveu. Eu sei que eu tenho uma relação afetiva com o papel e não sei se a minha geração é a última dessas e os outros não terão. Eu vi o filho do Maclum, Eric Maclum, explicando, vou resumir aqui muito resumidamente, que a nossa relação com o livro e com o jornal é mais ou menos como nós passamos a ter a relação com o LP, por exemplo, né? E aquilo me assustou porque em determinado momento aquilo me tocou. Eu achei que tinha alguma coisa... Houve algum LP? Alguma coisa de verdade. Eu tenho coleção lá. Tá voltando. Tá bonitinho. Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Mas é que mesmo que volte... Você volta com curiosidade. Volta com tudo. Mesmo que volte, é uma outra relação. Agora, hoje, o que eu acho que os jornais, os veículos fazem, que talvez precipite isso, é que, na verdade, o jornal ficou muito parecido com a televisão, a televisão está cada vez mais parecida com o que tem na internet, e aí o rádio não sabe se ele é internet ou se ele é rádio ou se ele é TV. Então, nós começamos... Nós começamos... Exatamente, nós começamos. O Chirê não me pediu minha vida aqui só para ficar contrariando vocês. Eu acho que hoje a televisão é muito melhor do que o fornei. Existem as grandes reportagens hoje que estão na televisão, os documentários que passam em certos canais a cabo, são muito mais alentadas, muito mais desenvolvidas. Por exemplo, o próprio... Vamos pegar um caso assim, bem simplode, para citar. O Caco Barcelos faz grandes reportagens em televisão, não faz em jornal. Eu já discordo das grandes reportagens. Neste caso, mas em todo caso, a gente faz isso. Mesmo que as reportagens do Caco não possam ser um exemplo de grandes reportagens, elas são melhores do que as que estão no formato. Eu quero propor para nós encerrar o programa, eu vou encerrar com o Alex, eu quero propor que a gente tente voltar ao tema. E eu queria fazer o seguinte questionamento para vocês. Embora alguns de vocês não tenham praticado jornalismo internacional após este evento. O 11 de setembro, vocês acham, ele modifica a política internacional, ele modifica a postura, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao jornalismo, ou seja, obriga os jornalistas pela primeira vez na história do jornalismo norte-americano a revelar suas fontes, ou seja, coloca em xeque, na verdade, o jornalismo e produz uma política internacional agressiva e tal, que está resultando em todos esses confrontos, esses conflitos. Isto incide, vocês acham, sobre o jornalismo internacional? E eu não falo sobre o jornalismo internacional só na cobertura de conflitos. Eu digo na cobertura do jornalismo internacional como busca de informações a partir, não só de interesses regionais e nacionais, ou seja, com esta maior complexidade que significa a intromissão desta grande força política. Eu vou puxar só, eu não quero fazer uma análise nem política, nem econômica, nem filosófica. E já vamos encerrando, cada um faz uma sua intervenção, nós já vamos encerrando. Mas, na verdade, para a televisão, este foi um momento extremamente importante, porque a televisão, de alguma forma, por esse marco, retoma a importância do ao vivo. Nós vimos com uma televisão que estava postando tudo no gravado, no gravado e muito pouco no ao vivo. E aquele momento, aquela imagem que repetidamente, né, foi tão interessante, porque enquanto se estava transmitindo o primeiro atentado, aconteceu o segundo. E então, assim, as pessoas ficavam na dúvida, isso é replay? Nós estávamos tão acostumados com o gravado, que o próprio apresentador ficava esperando, mas isso é replay? Que eles não conseguiam identificar que era o fato acontecendo naquele momento, sendo transmitido no mundo inteiro e com um filtro muito pequeno, porque não há como controlar quando a gente está com a câmera aberta, ao vivo, e aí a gente tem que entender a coisa quando está acontecendo. Eu acho que aquele momento foi muito importante para a gente aprender dessa importância. Esse é um momento que tu consegue diminuir o filtro econômico, político, os interesses. Esse é o momento em que se busca o que é o melhor, o que é de melhor a televisão que a minha área pode fazer, né, é estar ali ao vivo, abrir a câmera e tentar compreender junto com o telespectador o que está acontecendo. Acho que mudou bastante a televisão depois disso. Houve um retorno do ao vivo, pelo menos nessa questão. É, eu concordo, a minha análise sobre o 11 de setembro é bastante objetiva. Houve essa mudança do ao vivo, o real time, acho que a televisão, não existe outro veículo tão bom quanto a televisão para se fazer uma cobertura em tempo real. Talvez a televisão seja o último veículo de massa do mundo. E acho que... Oi? De público. De público. Não mais massa. Eu acho que o Bush se aproveitou muito bem daquilo, depois nós tínhamos uma esperança que o Obama seria diferente, o verdadeiro Bush era o Obama. E o que mudou, acho, na cobertura de guerra, por conta do 11 de setembro, foi a retomada dos Embedded, que é uma coisa que lá do Vietnã tinha o jornalista junto com as tropas, sendo às vezes parte da tropa, e aí a gente poder questionar em outro momento a própria independência dele, o Bush levou, desde o Vietnã não havia mais jornalista no fronte acompanhando os militares. O Bush levou os jornalistas de volta ao fronte por meio dos embutidos. Acho que foi uma mudança pequena, mas importante na cobertura de conflitos. Rapidamente, colegas. A cobertura jornalística, Embedded ou não, ou seja, terminou a guerra do Vietnã, a guerra da qual tu participaste de alguma maneira. Tu acha que é possível o jornalismo intervir, participar, contribuir para o fim dos conflitos? Porque ele vai depender, agir, interagir, reagir de acordo com a situação, conjuntura da geopolítica. Voltando ao 11 de setembro, depois daquela política unilateral do Bush, nós tivemos o que? Estalos nesse domínio, nessa hegemonia. E hoje o jornalismo tende a refletir essas distanções, esses novos atores na política internacional. Veja o que está acontecendo na Ucrânia, com o Putin lá fazendo as julgadas dele. Já não tem mais o ventrílo lá do Blair, Tony Blair, o cachorrinho do Bush lá para fazer tudo o que o Bush queria. Então, isso aí está provocando a necessidade de novas visões, novos entendimentos, novas reflexões. Eu acho que o jornalismo internacional, ele continua a ter o mesmo fascínio, a mesma atração que é a seguinte, eu gostaria de estar hoje em Gaza. E tenho certeza de que se eu estivesse lá, a minha maneira de olhar e de narrar, ela se transformaria completamente. Então, existem as dificuldades econômicas, os obstáculos, pode existir tudo, mas quando a gente está dentro, há sempre uma possibilidade de encontrar algo para contar e contar de uma maneira que não se faria sem estar lá. Isso me parece que não vai terminar nunca. Ok. O vídeo de debate de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, a jornalista Cristiane Finger, professora do Programa de Pós-Graduação da PUC do Rio Grande do Sul, o jornalista Rodrigo Lopes, professor do curso de jornalismo da Uniriter, o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, professor do Programa de Pós-Graduação da PUC do Rio Grande do Sul, e o jornalista Carlos Alberto Coalexa. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri